Fala rapaziada, Telo Santana, Destino China.com, mais um vídeo então aí, falando sobre esse setor do esporte, já dei uma caminhada gigantesca aqui, eu tava fazendo vídeo, do nada minha câmera parou de funcionar e eu deletou o vídeo. Mas de qualquer forma, vou falar um pouco novamente desse setor do esporte, que é um segmento aí de mercadorias que eu gosto de estar trabalhando, principalmente pela minha família trabalhar com esporte a vida inteira, meus pais estão sempre trabalhando com esporte a vida inteira, então realmente eu gosto bastante. Segmento esporte é bem interessante, as grandes marcas hoje ainda dominam o mercado, como a Nike, Adidas, a Reboque, todas essas grandes marcas hoje ainda, elas que são as líderes do mercado. Mas ainda tem bastante oportunidade, se você quiser desenvolver só marca, ou se você quiser pegar as marcas que já estão existentes aqui no mercado, vocês vão encontrar bastante coisa. O que você vai encontrar no setor de importação e exportação aqui, no setor de esporte aqui na feira de U, vocês vão encontrar de tudo. Todos os produtos que estão passando aqui atrás de mim, não sei se dá pra ver nitidamente, mas desde uma Moribug aqui na minha esquerda, até uma bola de tênis aqui, ou um fornecedor especialista em tênis. Então a variedade é muito grande, vocês encontram um pouco de tudo, realmente, skate aqui na minha esquerda, vocês vão encontrar equipamento pra academia aqui, equipamento pra yoga, tudo que é voltado pra esporte, realmente vocês vão encontrar aqui e tem bastante oportunidades. É bem legal mesmo, acho que é um setor muito grande, que vale a pena ser explorado e tem muita coisa assim. Vocês podem ver toda a parte de pesca, que é considerada esporte também. Só dando uma volta aqui agora, mostrando um pouco pra vocês o que vocês vão encontrar nesse segmento. E hoje no Brasil ainda tem umas grandes marcas que dominam, como a Centauro, a Netshoes, todas essas marcas são as que ainda dominam bastante esse mercado. Cara, eu tinha feito um vídeo já de 5 minutos falando e no final das contas minha câmera parou de funcionar e agora eu tô até desanimado em falar um pouco mais sobre o segmento de esporte. Mas tem muita coisa, vocês podem olhar, tem bolas aqui, por exemplo. Se você quiser fazer uma bola personalizada com a marca de vocês, vocês realmente conseguem estar comprando aqui. Então, não sei se vocês já pegaram esse vídeo aqui ou assistiram os outros, mas é sempre bom lembrar que todos os produtos que tem aqui são amostras. Você pode ver aí, então, os brinquedos aqui pra esporte, sei lá o que eles fazem, academia, exercício, educação física aí, são todos uma variedade só. Então, olha só esse fornecedor só de bolas. Só outro aqui na minha esquerda, só de equipamento pra academia. Então, tem muita coisa, por exemplo, ah, eu quero comprar 50 camisetas disso aqui, 50 bolas dessa e 50 válidas de pescar dessa, tá? Vou fazer sem problema algum. A gente tem a nossa empresa aqui que cuida da parte de logística e exportação, a gente tem um depósito aqui em UU, onde a gente recebe as mercadorias, coloca, e depois faz toda a parte de envio pro Brasil aí, né? Então, tem bastante coisa, galera. Eu vou fazer um vídeo curto, eu tinha projetado fazer um vídeo de 5 minutos, mas como eu perdi aquele vídeo, eu falei, cara, não vou me motivar a fazer mais um vídeo aí. Mas é muita coisa, isso pode. Vou virar a câmera, vou mostrar um pouco pra vocês o que vocês vão encontrar por aqui. E é isso, vamos lá então, vou seguir nessa direção aqui novamente. Vou mostrar, vou pegar um outro corredor aqui, e vou mostrar com a câmera virada, porque daí vocês conseguem ter uma noção aí do que realmente tem no segmento de esporte aqui. Beleza? Vamos lá então, parte pra quem trabalha com academia aí, ó. Tomara que eu não perca esse vídeo novamente, porque eu já tinha perdido um vídeo e me desanimou a fazer, mas eu vou continuar aqui. E é isso, eu vou passar aqui agora, mas com a câmera frontal. E vamos ver o que a gente vai achar. Bolinha de ping-pong? Foi. Raquete de tênis de praia? Foi. Sei lá o que é isso aqui pra colocar na cadeira. Produto pra yoga? Foi. Cara limpando aqui? Também tem. Parte de patins aqui? Bem legal. Patinete? Tem aqui também. Skate? Tem bastante coisa. Misturou um pouco música aqui, mas tá aqui esporte, né? As bolas? Tem. Relógios pra inteligente? Tem aqui também. Cara, tem muita coisa. Sei lá. Boia pra piscina, tem natação. Ah, é muita coisa que é isso. Beleza, então? Vou terminar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado, galera. Se puderem assinar, eu agradeço o canal. Se puderem curtir aí também, vai ajudar a divulgar o meu trabalho e eu vou ficar super feliz. Valeu! Eu termino o setor do esporte por aqui. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo de 10 minutos quase, já que o primeiro vídeo eu perdi. Mas é isso, não tem problema. Vamos seguir em frente. Valeu, muito obrigado. E até a próxima. Um abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.